Olha aí gente, bom dia, bom dia pra todo mundo. Quinta-feira, ô semana que tá voando, hein? Primeira semana do ano está passando rápido demais. E você, tá aí curtindo a família? Família tá em casa ainda? Só vai embora no fim de semana? Que coisa boa. Então curte mesmo. Sempre é bom ver os familiares juntos. Nós aqui, você sabe, nós somos um programa feito especialmente pras famílias. E hoje no Bem na Hora vamos falar de música. Eu amo música. Odírio, você gosta de música, Odírio? Esse menino também adora música, que eu sei. Te conheço, rapaz. Você gosta demais. Esse menino que tá aqui, o Dedé, também apaixonado em música. O Fabão, apaixonado em música. Até toca aí. O que você toca mesmo? Bateria, tudo que pensar. O homem é, conhece tudo. Pra mim, música é uma das coisas mais preciosas do mundo. E hoje aqui no Bem na Hora, nós separamos alguns projetos que mostramos aqui ao longo do ano passado. Que tem a música como a sua ferramenta principal. No programa de hoje, você vai relembrar comigo aquela orquestra linda de Pereira Barreto. Também vamos rever as crianças do assentamento em Mirandópolis, que usam a música como interação social. E também a ideia de levar a música para pacientes que estão internados em UTI, isso lá em Presidente Prudente. Vamos viajar a região toda? Vem comigo no programa de hoje, que o Bem na Hora só está começando. E já que nós estamos começando, vamos para Pereira Barreto. Vem, vem pra você conhecer a cidade que respira música. E sabe por quê? A música faz parte do cotidiano da cidade? Por causa da Facmol, a Orquestra de Sopros e Percussão. Um projeto que vem sendo desenvolvido nas escoras do município como forma de ensinar essa arte que encanta e traz muitos outros benefícios, como inclusão social, disciplina e concentração. Vamos assistir a matéria juntos? Pode rodar. Difícil não se encantar com o som da Facmol, Orquestra de Sopros e Percussão de Pereira Barreto. O grupo nasceu com a fanfarra da cidade na década de 90 e foi crescendo em qualidade e simpatia. Até que em 2009 passou a ganhar nova proporção por meio do projeto que trouxe a disciplina de musicalidade para a grade de ensino do município, seja dentro do conteúdo curricular ou no contraturno escolar. A música a gente viu que é uma ferramenta maravilhosa para a educação, para a formação e a gente vê que isso dentro do ensino é uma das coisas fundamentais. E principalmente na parte de concentração, a parte disciplinar principalmente. As pessoas que eram alunos da escola, da fanfarra, hoje vieram para dentro das escolas como professores. Então todos estudam, eles estão cursando licenciatura em música, outros estão fazendo pedagogia. Então justamente para fazer um crescimento dentro da nossa ideia que era ampliar esse projeto. Depois de participar do projeto, Tiago chegou a sair da cidade para cursar música e depois voltou para agregar mais conhecimento ao grupo que ensinou a ele o verdadeiro gosto pela música. O Conservatório de Tatuí é a maior escola da América Latina e lá foi um grande crescimento de conhecimento musical. Aí me formei e vim para cá para poder agregar esse conhecimento para o pessoal poder ter um suporte legal, poder ter uma base ampla onde pesquisar, onde buscar. Nada mais legal do que poder contribuir de volta. A cidade respira música. Ao todo, são cerca de mil participantes do projeto. E nem precisa dizer que eles se dedicam para valer. Desde quando eu entrei, eu não consigo mais sair. Então a Facomola se tornou a minha família. Ela faz parte da minha vida. É como se eu não estivesse aqui, uma parte de mim também não estivesse. Só nesta escola, em torno de 40 crianças são envolvidas pelos ensinamentos musicais que contribuem para o desenvolvimento delas como um todo. Esse projeto faz com que elas desenvolvam mais autonomia, o bom gosto, a alegria, a convivência com os colegas de forma mais harmoniosa, mais saudável. E tudo isso reflete um aprendizado. É um aprendizado que eles vão levar para o resto da vida. Na continuidade dos seus estudos, eles vão sempre se lembrar desse momento prazeroso que a música proporcionou na vida deles. Com certeza já vem fazendo muita diferença na vida deles. Bem, a gente tem notado que as crianças que participam do projeto de tempo integral na escola infantil, eles têm um melhor desenvolvimento posteriormente. São crianças que produzem mais, ampliam o conhecimento. Bruno entrou para o projeto com 13 anos de idade. E hoje sobrevive da música, exercendo o papel de educador musical. Na época era só uma fanfarra, entrei como corneteiro e continuei, continuei, continuei. E há uns 10 anos atrás eu via a música como uma profissão, né? Então eu procurei me capacitar e hoje eu vivo de música. Pra mim é maravilhoso, porque você junta o útil ao agradável. Eu entrei na música como um hobby, né? Uma diversão e hoje eu posso viver disso, me manter através da música. E o bom é que eu posso servir de exemplo pra outras crianças aí, né? E a criançada faz bonito, mostra que de notas musicais elas já entendem bem. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. É sempre essa animação, essa diversão? Sim. Vocês cantam com alegria, né? Uhum. Com coração? Uhum. A gente faz as pessoas das notas. E é difícil cantar? É, muito. Mas é gostoso também, né? É, muito legal. Quando você crescer, você vai querer também seguir carreira musical? Vou. Vai? Vai ser cantora? Se eu conseguir. Pra isso tem que se dedicar muito, né? Que nem os professores, né? Tem que exercitar todos os dias, não é? Uhum. Tem alguma música que você gosta muito? O Juninão. O que é esse Juninão? A escola pica pau, tem festa de tradição, tem brincadeira, muita comida, gente bonita e animação. A música que contagia faz todo mundo entrar na brincadeira. É, gente, essa turma não é fraca, não. Eles já tiveram até no palco do nosso querido Ratinho. É, verdade. E o importante é a música sendo levada para todos de forma igual e como ferramenta de educação dessas crianças e jovens. Na música, a gente aprende respeito e a socialização, além de ser extremamente cultural. Isso é que é bom, né? Isso é que é bom. Mas não acabou, não. Eu quero ver mais um pouco dessa orquestra linda de Pereira Barreto. Vamos continuar acompanhando a segunda parte dessa matéria. Roda aí. Na nossa jornada por Pereira Barreto, encontramos mais resultados positivos do trabalho desenvolvido pela Facmol. Nesta escola, na sala de aula, a folha de papel vira instrumento de aprendizado de um jeito nada convencional. A criatividade não tem limite. É mais focado na vida da criança, não só no desempenho musical. Então, a criança desenvolve questões que vão levar para o resto da vida, né? Coordenação motora, movimentação, atenção, né? São coisas que vão levar para o resto da vida delas. E que ajudam até em outras disciplinas, né? Sim, é isso que os professores sempre falam, né? Os alunos que fazem aula de música são alunos diferenciados. São mais calmos, eles são mais atentos. Tudo isso influencia, sim. E você gosta bastante de participar dessas aulas? Sim. O que você acha do professor? Ele é legal. Você pretende seguir carreira com música? Como que é? Eu pretendo porque é muito linda a música e eu adoro a música. A música que diverte é a mesma que educa. Concentração, ritmo, para dar certo, todo mundo tem que estar alinhado. Na quadra da mesma escola, são os instrumentos musicais que ganham espaço. Aqui encontramos Eloá, que faz do saxofone um melhor amigo. Eu acho bem interessante a gente participar disso, porque a gente aprende vários instrumentos, a gente sabe um pouco mais sobre a música, aprende o que significa isso. É bem legal. O que você aprendeu aí de instrumento? Eu aprendi saxofone e clarinete, aprendi os dois. Um clarinete por um tempo, aí não tinha mais para mim tocar e eu comecei a aprender sax. Mas eu acho bem legal. Giovanni mostra que a música é herança de família, que ele fez questão de herdar do pai, que é maestro e coordenador do projeto Facmol. O pai, a mãe, toda a família inteira mexendo com isso, automaticamente você já está destinado a fazer aquilo, principalmente se você gosta, né? Você gosta? O trabalho, o hobby, o passatempo, é tudo. Enquanto você consegue fazer o que você gosta trabalhando, é ótimo, né? Você consegue ganhar seu dinheiro, fazendo aquilo que você ama, né? Família toda envolvida, né? Sempre também em casa, minha família inteira sempre apoiou. Então, assim, é a minha vida. Música hoje é a minha vida e eu fico feliz por poder proporcionar, dentro do dom, né? Proporcionar essa felicidade de também inserir outras pessoas nesse meio. O Centro de Convivência da Cidade também recebe o projeto que interfere positivamente na parte social. São previstas várias oficinas, né? Para atender o objetivo do serviço, que é principalmente o fortalecimento do convívio familiar, do convívio comunitário e o convívio grupal também entre as crianças e os adolescentes que frequentam o serviço. E a oficina de música tem sido a base do fortalecimento desse trabalho, do desenvolvimento do serviço que vem sendo realizado pela entidade. De tudo o que você faz aqui, o que você mais gosta? Eu gosto de cantar. Canta um pouquinho pra mim. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar eu quis ela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Quem evolui nas oficinas guarda bem mais que o amor pela música A gente é bem unido aqui, a gente toca, canta, todo mundo faz um trabalho bem legal aqui É uma segunda família pra mim Um projeto muito importante, me ensinou a ter responsabilidade e a lidar com vários problemas também Foi muito importante mesmo É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações Você viu como a música pode ajudar em outras áreas da educação de uma criança? Então, minha senhora e meu senhor, que o filho anda dando muito trabalho Pega essa dica Corre pra uma aula de música Corre lá Em nossa região nós temos bons projetos Que envolvem música É só você procurar Só correr atrás que dá Tá bom? Parabéns a todos os envolvidos na Facmall A Orquestra de Sopros e Percussão Esse projeto que existe desde o início dos anos 90 E que leva a música para a comunidade de graça Agora eu tenho um recadinho especial aí pra você de casa Olá Hernandes, eu tenho um recado pra você e pro pessoal de casa O Super Mufato faz bem feito e negocia melhor pra você dar um show de economia e encher o seu carrinho Aproveite as ofertas exclusivas do Clube Fato e veja o desconto na hora, no caixa, direto no cupom Então, não perca mais tempo e corra pra aproveitar essas promoções Dá uma olhada Toda quinta e sexta, os dias de carne do Mufato É preço baixo ainda mais baixo Aproveite Qualy 500 gramas, R$ 3,68 Arroz Rosalito, 5 quilos, R$ 8,98 Acei Paleta, R$ 8,98 Posta de Tilápia, 1 quilo, R$ 14,98 Patinho, R$ 15,98 Tiksan, 3 quilos, R$ 14,94 Nesta embalagem, o quilo sai por R$ 4,98 Mufato, é barato mesmo Convidar a conhecer o projeto Batucando Desenvolvido nos assentamentos de Mirandópolis Esse trabalho é desenvolvido pelo Departamento de Promoção Social da cidade Já existe há três anos Tem criança que está envolvida com a música desde que ela começou É o que a gente vai ver agora Solta a reportagem O Bem na Hora pegou a estrada para visitar um projeto que tem tornado a música Atividade obrigatória na cidade de Mirandópolis A iniciativa não se restringe à zona urbana O pessoal da região rural também tem sido beneficiado Nós visitamos um assentamento da cidade para acompanhar isso de perto O nome do projeto? Batucando Das notas musicais, o aprendizado que traz interação social, autoestima e cultura Sem contar a diversão E tudo isso, respirando o ar puro do campo Aproveitando a sombra das árvores A turma fica dividida em três grupos De um lado, os sons dos instrumentos Na frente, as dançarinas E no outro canto, as balizas Cada um tem um show à parte E juntos, eles se fortalecem em encanto e simpatia Quem não quer ser um espectador Vale até improvisar uma arquibancada em meio à natureza Para assistir à apresentação O projeto que espalha a musicalidade até na zona rural existe há três anos E hoje já conta com 80 participantes Como que surgiu essa iniciativa, Mônica? Essa iniciativa surgiu com o objetivo de ensinar a música e os benefícios da música Para as crianças e para os adolescentes Atendidos pelos equipamentos CRAS e CREAS Que são atendidos no serviço social do município Isso com certeza faz muito bem para quem participa Faz, faz muito bem Porque além de tirar a criança da rua É um incentivo a mais para as crianças E a música, ela traz os benefícios Tanto psicológicos, emocionais Que ajudam no desenvolvimento da criança e do adolescente O professor André é o fundador desse projeto E para você, qual é o sentimento de estar ensinando essas crianças música? O sentimento é muito gratificante Porque a gente passa os princípios, os valores para ele A gente passa a disciplina, a educação um com os outros A educação musical, quando um estiver aprendendo o outro a respeitar o outro A gente passa todos esses valores para eles Então a gente vê a felicidade deles Porque no começo, quando veio esse projeto Tanto para a Segunda Aliança, para o assentamento de coleção e para o aeroporto É porque tinha casos de crianças com vulnerabilidade Então a gente trouxe esse projeto Porque os pais falavam também Não tem nada lá no meu bairro Precisava de alguma coisa E quando trouxe esse projeto para cá O projeto continuou e cresceu cada vez mais Só para a gente entender Então quer dizer que o foco é a música Mas também tem a parte de coreografia Coreografia, as balizas, o estandarte, os porta-bandeira Então tem todo esse complemento É uma banda mesmo Como que é? Quando as crianças chegam aqui Elas que escolhem os instrumentos que vão aprender Ou você que dá aquela orientada Isso, elas escolhem o instrumento que ela se identifica Só que dentro do projeto a gente vai ensinar outros instrumentos também Ela aprendeu aquele instrumento que ela está Só que ela já vai e aprende uma caixa Aprende um tendo Então ela já usa dessa maneira Porque às vezes se um dia vai numa apresentação Um faltou, o outro está ali para cobrir o outro E como que é para você quando você vê os olhinhos brilhando Quando você vê que eles realmente estão afim de aprender Estão gostando daquilo que eles estão aprendendo É legal ver isso? Nossa, muito, muito Gratificante mesmo Você olhar, ver que eles estão gostando daquilo Eles não veem a hora As mães deles mesmo falam que eles não veem a hora De ir para os ensaios As meninas responsáveis pelas coreografias encantadoras São as mais vaidosas Antes das apresentações e até durante os intervalos Sempre sobra um tempinho para caprichar na maquiagem Emily tem 12 anos de idade e fez questão de falar do projeto Eu gosto de fazer isso E aqui no Batucana eles me acolhem com muito amor, muito carinho Que bacana, e eu percebi que essas meninas aqui, olha São as mais vaidosas Porque todas elas estão maquiadas, de batom na boca Tem essa vaidade, né? Vocês gostam de se arrumar? Como que é? Passa uma sombrinha no olho É, lá, finge olho, rímel, batom Tudo um pouco Tudo um pouco, um pouco de cada A mesma melodia que faz eles brilharem Também deixa os dias mais iluminados por aqui Encontrar pessoas que viram no projeto Um instrumento de transformação e lazer Não é difícil por aqui O Guilherme mora aqui no assentamento há 8 anos E também participa desse projeto O que você já aprendeu aqui, Guilherme? Surdinho Surdinho, que é? Tipo o Dumbum, mas ele é mais pequeno E é legal, né? Porque vocês estão aqui debaixo de uma árvore É Pra aprender a tocar instrumento Não é todo mundo que tem esse privilégio, né, Guilherme? É O que representa esse projeto na sua vida? Amor e carinho É E você quer levar isso pra tua vida toda? Você quer seguir carreira na música? O que você pensa? Levar pra vida toda Fico muito feliz É, porque eles me apoiam muito Me dão muito amor Me dão muito carinho Às vezes, tipo assim Eu penso em desistir Eles falam que não Que não era pra mim desistir Que é pra mim se esforçar mais Que eu tenho um dom pra se expressar E eu gosto muito desse projeto Se eu não estivesse nesse projeto Poderia estar no mundo das drogas Poderia estar no mundo das bebidas E o André, como ele gosta muito de nós Assim, de mim e do meu irmão Eles correram atrás de nós Pra nós poderem estar nesse projeto E você acha que esse é o caminho melhor? É o caminho que todo mundo devia seguir Porque não tá nesse mundo, tipo Fumando, essas coisas Porque pelo menos Incentivando uma banda Você pelo menos terá como Aprendizagem de Deus E aprendizagem do caminho da liberdade E olha, gente Não tem idade limite Pra participar do projeto, não A dona Joana tem 59 anos E se interessou Por que esse interesse Em aprender música? Ah, eu sempre tive, sabe Quando eu era assim, criança Estudei aqui no Aqui em Mirandópolis, né No Web Aurora E sempre eu vi as crianças Aí no desfile E eu tinha aquele imenso prazer Uma vontade enorme de entrar E nunca, nunca chegava Aquela oportunidade Nunca tive Aí eu vi o professor passando E falando assim Ah, você sabe de alguma criança Que quer entrar no projeto? Eu falei Como que é esse projeto? Aí ele disse Eu falei Nossa, professor Será que eu não poderia estar entrando Participando aí junto com você? Eu falei Sim E entrei Graças a Deus Estou até hoje Toco o bumbo Que é um instrumento Que eu gosto pra caramba Eu vou nos desfile Saber que eu não sabia nada E de repente agora eu toco Né? Não é pra mim exibir não Mas eu toco bem Mais um exemplo do bem De como a música pode ajudar No desenvolvimento do ser humano A intenção não é formar grandes músicos Desses projetos que estamos mostrando aqui, não Mas sim ajudar emocionalmente e psicologicamente Principalmente tirar essas crianças das ruas, né? Por isso que eu sempre chamo a atenção dos senhores pais Pra colocar as suas crianças, sim Nesses projetos que são muito legais Muito legais mesmo E agora vamos acompanhar de que forma esse trabalho Tem transformado a vida de quem participa Vai ver que as batidas e percussão Tem dado um outro ritmo Pra quem mora no campo É impressionante Quer ver? Pode soltar Nas aulas do Batucando Num assentamento de Mirandópolis Os primos Yasmin e Luiz Mostram que tem afinidade Com os instrumentos musicais Enquanto os avós trabalham no campo Yasmin ensaia A menina que mora numa casinha simples Deste assentamento É pra lá de dedicada Aqui no sítio A gente não tem muita coisa pra fazer A gente fica mais dentro de casa Então é uma coisa que a gente sai mais de casa Aproveita mais E aqui dá pra você ensaiar ao ar livre É gostoso isso Muito Você ensaia às vezes com os seus avós Cuidando do campo E você fica ensaiando É, às vezes sim Tem vezes que até fala Para que já tá enjoando Luiz também faz questão De expressar o sentimento pelo projeto Eu ensino comportamento Ensino música Ensino Muitas coisas, né? É, e você vai trabalhar com música? Vai? Eu sou professor Nem precisa dizer que os artistas da casa Têm todo o apoio dos avós Para seguirem firmes No aprendizado musical Eles aprendem disciplina Eles aprendem O coleguismo, né? A amizade É convivência com as outras crianças Então tudo isso Ajuda muito eles Nos momentos em família As melodias Tornam as tardes no sítio Mais animadas Um momento de tranquilidade E alegria Que só quem vive aqui Consegue explicar Tinha que vir mais projetos Para poder Ocupar a cabeça Das nossas crianças Ajudar Porque o que eles não têm Não pode usufruir da cidade Que a cidade trouxesse para nós Porque o campo leva para a cidade Então a cidade precisa trazer para o campo também É bom não aprendizado a mais Aprender nunca demais, né? Pretendo continuar até acabar Enquanto tiver o projeto Enquanto tiver o projeto Eu estou lá Parabéns ao projeto Batucando Que esse ano que inicia agora Possamos levar muito mais música A muito mais pessoas E agora vou chamar você aqui Para a gente rever um pouco Do projeto Momento Psy Desenvolvido na UTI Coronariana da Santa Casa de Prudente Esse trabalho é desenvolvido por músicos Que doam parte do tempo Tocando para os pacientes E as notas musicais Têm ajudado a amenizar o sofrimento De quem está passando por tratamento E olha Que não são apenas as pessoas internadas Que se perificiam da música, não, viu? Os resultados alcançados até agora São impressionantes Vamos assistir juntos a matéria Solta aí Dentro de uma UTI coronariana É isso que se ouve e vê Constantemente Os equipamentos que dão suporte à vida Nem sempre oferecem A melhor trilha sonora Mas repare agora Nessas caixas de som Foram instaladas na UTI Para dar um tom mais agradável ao ambiente Delas o que se escuta é a música E o pessoal que está por aqui Agradece, viu? Muitos trabalham 12 por 36 Então fica 12 horas nessa carga pesada Os pacientes instáveis e críticos E a música ajuda a ter tranquilidade Paz, concentração, né? De cuidar de um paciente desse Agora, imagine só Os acordes que saem do sistema de som Virem direto de um instrumento Pois é Uma vez por semana A UTI ganha mais vida Com um projeto Que traz músicos voluntários Para tocarem Também cantarem Para os pacientes O projeto faz parte do momento psiu Durante uma hora A rotina é quebrada Com música de qualidade Depois que começamos a introduzir a música ao vivo aqui dentro O efeito que a gente já tinha da música nos pacientes De sensibilizá-los De ir à reflexão Ele aumentou ainda mais Que a gente, além de ter a força da música Atuando no paciente A gente tem também a energia do artista Que identifica o ambiente Os pacientes Pergunta que música gosta E ele sente o ambiente E às vezes muda até o repertório Que ele tinha preparado Para trazer O repertório escolhido na ponta dos dedos Traz canções da MPB Do sertanejo Algumas remetem ao passado Lembranças fortalecem a esperança Pela recuperação De quem está a fragilizar Toca uma musiquinha assim Como é que fica? O ambiente fica legal Dá aquela relaxada Às vezes está um pouco nervoso Dá aquela relaxada Dá uma acalmada É muito bom O senhor acha que isso ajuda A fortalecer mais para a recuperação? Sem dúvida Faz sucesso também As músicas que falam de fé Traz uma força que vem lá de dentro Uma esperança Que a vida ainda vai continuar Que eu não estou aqui para terminar Não, ainda tem muita coisa pela frente Fortalece Fortalece A gente se reanima A gente tem esperança Reaviva aquela lâmpada Que estava se apagando Torna-se mais forte Trabalhar dessa forma Aumenta a concentração E tudo flui Bem melhor Quando acaba esse momento psio Você percebe Que você está bem mais relaxado Bem mais tranquilo Claro O momento psio Traz paz Serenidade Tranquilidade E isso favorece muito Nesse ambiente crítico Para trabalhar Muito melhor Muito melhor Sem sombra de dúvida Você viu só É um simples gesto Que pode fazer uma diferença enorme Para quem está Em um leito de hospital Lindo Lindo mesmo Bom Nós estamos Terminando aqui O nosso programa E para terminar o programa de hoje Meu pensamento também é de música É Ele é simples Mas faz todo sentido Sem música A vida Seria um erro Bonito né Gostei Gostei Muito legal Gente Estou indo embora Amanhã é sexta-feira Vamos rever mais histórias lindas Te espero Fique com Deus Amanhã estou de volta Tchau Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto